Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu sei que o torcedor do Atlético tá meio insatisfeito, mesmo com a vitória do primeiro jogo do campeonato paranense ainda existe uma grande impressão de que poderia ser melhor, mas se a gente tá aqui pra debater o seguinte ganhar sem jogar bem, ganhar sem fazer o seu melhor jogo, é mais importante do que ganhar jogando bem isso pra toda temporada e eu vou tentar convencer vocês dessa teoria no final das contas existem vários critérios que elevam ou decaem o nível de jogo de um determinado time mas o que ele precisa fazer pra sair na frente do adversário, pra sair vitorioso ou adversário derrotado? Gol, o fato é esse, gol, se o Atlético jogar 30 partidas mal e vencer as 30 partidas por 1x0 no final do campeonato brasileiro provavelmente vai sair campeão, se o Atlético jogar bem criando 20, 30 chances no campeonato brasileiro e não ganhar essas 30 partidas, provavelmente ele vai brigar pelo rebaixamento então a gente tem que entender que no final de contas ganhar jogando bem é muito legal, realmente é muito importante mas a grande meta do futebol, o que os times buscam é vencer, e o Atlético venceu óbvio que se a gente for pegar, dá pra vencer melhor, dá pra vencer jogando mais bonito a gente sempre fala do prazer de ver futebol, certamente o Atlético poderia ter mais posse de bola o Atlético poderia ter errado menos, o Atlético poderia ter uma fluidez maior, mais intensidade em alguns pontos da partida apesar de eu achar que o desfalque do Eric atrapalhou muito toda essa questão da intensidade, da marcação mas óbvio que a partida do Atlético poderia ter sido melhor, certamente mas no mundo dos scouts existem umas questões que os analistas, enfim, chamam de scouts de vaidade que é a necessidade de uma posse de bola muito grande, a necessidade de criar várias chances por jogo a necessidade de, enfim, ter um encantamento muito grande que no final não garante um resultado o Atlético nesse primeiro jogo da final, nessa primeira decisão mostrou uma característica que em vários momentos, até mesmo do ano passado não tinha, que era eficiência, quantas vezes a gente viu o Atlético criar várias chances várias mesmo, 20, 30 chances de uma partida e não conseguir sair vitorioso do jogo sofrendo um gol ou não conseguindo nem marcar um beleza, ontem no jogo o Atlético não sofreu gols o Curitiba teve 4, 5 grandes chances de abrir o placar mas não, o setor defensivo do Atlético a partir do Santos, a partir da qualidade da defesa e a gente já vinha adiantando isso em outros vídeos que o fato de um sistema defensivo que não sofre gols vai ajudar muito esse time num momento de transição porque é normal esse time assinar então você já não sofrendo gols, você já sai na frente pra ganhar a partida e foi isso que o Atlético conseguiu fazer isso não sofrer gols, boa partida do Thiago Helena excelente partida do Lucas Halter o Santos quando precisou foi muito bem o Abner Vinícius gostou da partida dele o Wellington muito bem, acho que quem estua ali foi o Jonathan no lado direito mas isso mostra que se o Atlético não tiver um bom dia a defesa pode garantir como fez ontem muito concentrada, muito disciplinada em vários momentos então é um ponto positivo em relação ao que a gente fala de eficiência óbvio que o Atlético poderia ter sido muito menos atacado evitado as chances do Curitiba mas já que as chances aconteceram a defesa conseguiu lidar muito bem e conseguiu evitar esse gol então é algo que a gente precisa contar como ponto positivo e na frente, óbvio que o setor ofensivo do Atlético ainda vai receber jogadores tem Walter pra chegar, tem Giovanni pra chegar existe uma cobrança muito grande pra utilização desses jovens jogadores como Jajá, como Pedrinho que são jogadores de muito talento mas a gente precisa entender que existem outros fatores pra contar a escalação de um jogador não só um bom jogo no campeonato paranaense uma boa campanha em uma primeira fase mas por exemplo, o Vitinho é um jogador que já entregou gols decisivos, assistências decisivas como acabou dando ontem o Vitinho que foi um jogador que errou bastante na partida mas acabou rolando a bola ali pro Cittadinho num nível de exigência maior então isso acaba apontando isso é óbvio, não é nenhum grande segredo então o que eu tento trazer pra vocês é mesmo com a sensação que outras peças poderiam ter feito um trabalho melhor peças que, ah, esse setor ofensivo vai melhorar muito quando elas entrarem essa sensação não tá errada eu até concordo com vocês acho que o Pedrinho poderia somar muito ao ataque do Atlético Jajá, a mesma coisa só que o fato é essas peças, mesmo com todas as limitações conseguiram entregar um resultado positivo o gol saiu o Atlético em vários momentos como eu falei criou bastante não conseguiu fazer gol ontem teve três chances três grandes chances pelos sites de estatística lá e acabou entregando o gol então é uma eficiência muito importante num calendário que a gente sabe como vai ser lotado e não vamos esperar que o Atlético jogue bem em todos os jogos da competição independente de qual competição o Atlético vai enfrentar adversários que em algum momento vai estar melhor que ele o Atlético vai jogar pior na outra partida recupera e joga bem ano passado o Enzio eu sei que a torcida tem uma memória efetiva muito grande em relação ao time do Thiago Munes mas o Atlético jogou mal pra caramba na semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio fora de casa mas dentro de casa foi lá e virou o Atlético fez partidas muito ruins ao longo do Campeonato Brasileiro que acabou saindo vitorioso e colaborou pra boa colocação do time então você ter essa memória efetiva de um time que fez grandes partidas realmente jogava bem tinha um padrão de jogo é super positivo é super natural mas a gente tem que entender que esse time também é oscilado e pelo calendário e pela sequência grande de jogos e pelo momento do trabalho do Dorival Júnior esse time de 2020 vai oscilar o Atlético fez boas partidas conseguiu bons resultados fez partidas não tão boas mas conseguiu a classificação e no primeiro jogo consegue uma boa vitória consegue uma boa vantagem o Coritiba vai sair vai deixar espaço vai ser um jogo muito propício pro Atlético aproveitar esse momento das linhas altas do Coritiba vai ser um jogo muito propício pro Atlético aproveitar o nervosismo de um time limitado aproveitar essa eficiência tanto no setor defensivo quanto no setor ofensivo então o que eu tento trazer pra vocês aqui é muita gente considera o Atlético muito melhor que o Coritiba inclusive eu acho que existe um desnível técnico muito grande e isso foi visto nas substituições ontem de qualquer forma você poder botar um Fernando Calizinho é um privilégio em relação a botar um Thiago Lopes mas apesar desse desnível são trabalhos em um estágio parecido um início de trabalho em um trabalho que teve uma grande paralisação então o Eduardo Barroca tá na mesma fase do que o técnico Dorival Júnior vão ter calendários diferentes tem peças diferentes na mão o Dorival tem muito mais condição de fazer um grande trabalho até por todo momento do clube toda condição do clube mas o estágio é o mesmo é o início de trabalho e a gente precisa levar essa consideração então óbvio que a sensação não foi de uma grande atuação óbvio que a sensação não foi cara que partida maravilhosa do Atlético mas me deixa com certo otimismo o fato do time não ganhar só jogando maravilhosamente bem ter essa eficiência muito clara e isso vai ser muito importante para as outras competições como eu falei não vai dar para jogar bem jogando quarta, domingo quarta, domingo quarta, domingo todo jogo vai ser muito improvável que o Atlético faça grandes partidas ainda mais no início de trabalho vamos evitar de fazer uma comparação de um trabalho de dois anos com um trabalho que se for botar em campo ali não tem nem cinco meses então óbvio é preciso ter calma com o técnico do Anibal Júnior eu sei que tem muita gente criticando demais já pedindo a cabeça tem umas críticas venho fazendo assim venho fazendo aqui acho que venho substituindo mal acho que ainda falta um pouco de leitura de jogo prioridades ali também tentar entender que uma hierarquia é feita por desempenho não por história mas isso é outra história isso é uma opinião minha e o que eu quero passar para vocês aqui é cara vamos ver os pontos positivos do que vem sendo feito de bom o Atlético vem errando em algumas questões de maneira considerável esse ano acho que poderia ter ser reforçado em setores mais específicos mas o que eu tento trazer para vocês é é um bom trabalho é um bom início de trabalho São Paulo está jogando mal o Corinthians está jogando mal o Palmeiras está jogando mal o Santos está jogando mal o futebol do que nem se fala lá na Copa do Nordeste a gente vê o Ceará com um time muito mais limitado desbancando Fortaleza desbancando Bahia então o próprio Galo sofreu com a América Mineira então é um momento que o futebol ainda está muito lento está numa maixa com pouca intensidade está num estágio muito inicial ainda da temporada o nível de atuação dos clubes vai aumentar bastante isso claramente a gente vai ver no Atlético o Atlético jogando mais o Atlético jogando melhor mas precisa de entrosamento precisa de padrão e até chegar nesse nível de atuação muito bom que eu acho que vai chegar isso passa pelas vitórias de 1 a 0 pelos placares magros pela eficiência em momentos que o Atlético precisa ser eficiente beleza rapaziada? então para encerrar esse vídeo agora daqui a pouquinho a gente volta falando sobre os jogadores de jogos grandes como é o Elio Cidadini como é o Elio como é o Elio como é o Elio como é o Elio como é o Elio